São Papai Quero sentir de novo o calar do seu corpo, o calar do morrer Aquele brilho de sapato que eu te amei Tô funcionando até no estilo daquele perfume que você usava Tô te cavando, tchum, tchum, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais viver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Quero sentir de novo o calor do seu corpo A cola do meu Aquele piso safado que eu te amei Tô com saudade até do cheiro Daquele peco homem que você usava Tô te cavando, tiu, tiu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Isso é só nada medo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Isso é só nada medo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu só vou beber a galera Isso é só nada medo No meu lugar Alguém vai pro meu lugar Alguém vai pro meu lugar A gente vai pro meu lugar A gente vai pro meu lugar Alguém que tem esse hielo Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, mas o imparço é o pai dela Só porque sou neguinho, moro no barraquinho, mas sei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Ou se ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma igreja que é você Se quiser que eu saia de casa e vamos brincar de amar só entre eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma igreja que é você Se quiser que eu saia de casa e vamos brincar de amar só entre eu e você Olha a guitarrinha do real, sou Raíl, sou Cleber O louquinho é o estonado da guitarra Pode ouvir que se vier na mansão, encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, azul e passa é o pai dela Só porque sou neguinho, moro no barraquinho, mas sei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Mas hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma igreja que é você Se quiser que eu saia de casa e vamos brincar de amar só entre eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma igreja que é você Se quiser que eu saia de casa e vamos brincar de amar só entre eu e você É tudo demais! É swing demais! Né, de alguma forma. Bom demais, Sá Juntinho, com vocês. E pra provar pra vocês que Vanduí Lima e banda, é uma banda que a gente toca todos os ritmos. A gente vai agora improvisar um pouquinho aqui, mudando, pra poder essa galera aqui mais jovem, tá? Que as outras são crianças, a mais jovem, curtir aqui e dançar um shot legal. Sim, Maranhão, sou do secador! Isso é roda cultural! Errei quando eu acreditei totalmente em você. A gente quando se apaissona não quer nem saber. Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer. Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cego e estuda. Incapaz de aceitar conceitos com ajuda. Insiste na paixão errada até se arrepender. Sem saber, sem saber, sem saber. Eu devia ter voltado naquele dia que você me olhou. Mas meu coração despreparado, apaixonado, carente de amor. Nada por te dizer, você soube fazer. Me deixou. Me deixou. Eu comecei a gostar, enquanto ia te amar. Me deixou. 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 Eu vou lutar, a mentira da minha mente Vai me abater, mas eu vou te esquecer É impossível, eu não vou encontrar outra pessoa Tô bom que seja boa, bem melhor do que você Eu vou lutar, a mentira da minha mente